O general japonês Hideki Tojo é um homem controlador e de sangue frio, responsável por milhões de mortes. Em umas três semanas, 300 mil são massacrados. Alguns são destripados, outros enterrados vivos, outros decapitados. Os que têm mais sorte são baleados. Em sua busca do poder absoluto, ele trava a guerra mais suja, jamais vista. As pessoas eram dissecadas vivas, sem anestesia. Isso era pior do que qualquer filme de terror que você possa imaginar. É algo incompreensível. Esta é a história do líder japonês que foi responsável pelo ataque em Peer Harbor, por um holocausto asiático e pela tortura de prisioneiros de guerra. Times Square, 14 de agosto de 1945. Os americanos têm muito para comemorar nesta festa do Dia da Vitória sobre o Japão. Mas a 11 mil quilômetros dali, um bizarro drama particular está acontecendo em um subúrbio de Tóquio. Com sua casa cercada por tropas dos Estados Unidos, que estão lá para prendê-lo por crimes de guerra, o general Hideki Tojo, o desmoralizado primeiro-ministro do Japão, se prepara para morrer por suas próprias mãos. O suicídio é algo que todos os samurais veem como um ato honrado. Mas o que ele fez foi diferente. Ele vai até seu médico e pergunta onde fica o coração. E o médico, com um pincel de carvão, marca um X sobre o coração dele. Tojo, o homem que declarou guerra contra os Estados Unidos, nunca esteve em um campo de batalha. Ele está mais acostumado com canetas tinteiro do que com pistolas. Ele pega a pistola, mira muito mal e atira em si mesmo. Eles entram quando ouvem o disparo. Ele está caído e sangrando muito. Ele atirou no estômago e não no coração. Esse é o começo do patético capítulo final do mais perverso senhor da guerra. Um homem com uma visão doentia sobre como o seu país deveria ser e que ao tentar torná-la realidade, causou a morte de milhões. Sua jornada, até esse momento, começou décadas atrás, quando o Japão e os Estados Unidos eram aliados. 1904 O Japão é uma potência emergente que quer demonstrar sua força. Ele se vê como o líder natural da Ásia. Um império esperando para acontecer. Ele tem o povo mais inteligente, os guerreiros mais resistentes e um imperador que é um deus vivo. Um dos novos talentos do exército imperial japonês é um jovem segundo-tenente, Hideki Tojo. Ele é extremamente esforçado e tem um intelecto particularmente afiado. Seus colegas o apelidaram de Anavalha. Ele nasceu em uma família de militares. Só o que ele conheceu na vida foi a disciplina militar. Sua vida privada, sua vida familiar, mesmo tendo se casado e tido filhos, não significava nada para ele. O Japão era sua causa. O império e o imperador eram sua causa. Ele avançaria com o Japão. Mas ele precisava ascender no sistema para serví-lo com eficiência. Tojo conquista a reputação de ser um comandante duro e disciplinado que o coloca no caminho para se tornar um general. Como parte de seu treinamento, ele viaja pela Europa e fica impressionado com o que ele vê na Alemanha. Ele sonha com o Japão que possa um dia se tornar uma espécie de Prússia asiática. extremamente disciplinado e com uma orgulhosa tradição militar. Mas ao invés disso, quando Tojo volta para o Japão, ele vê sua amada pátria se afundar no caos. Um breve flerte com a democracia de estilo ocidental nos anos 20 e atingida contudo pela crise econômica e se segue ao crash da Bolsa de Wall Street. A elite política do país não consegue lidar com o início da Grande Depressão em 1930. O país enfrenta convulsões sociais e os protestos tomam as ruas. Cada vez mais, as pessoas passam a olhar para o imperador e para o exército em busca de liderança. Há uma sensação de que o exército precisa fazer alguma coisa para salvar o Japão. Mas é claro, a motivação do exército também é egoísta, porque eles querem se colocar numa posição de poder para promover sua própria pauta, que é a expansão imperial. O exército acredita que a solução está em criar o império. Mas ele está dividido em duas facções, cada uma profundamente oposta à outra. Você tem a Kodoha, a facção do caminho imperial em inglês. E esses caras estão principalmente interessados em tentar derrubar a União Soviética, por incrível que pareça. O Japão e a União Soviética têm rivalizado há séculos pelo controle do Nordeste Asiático. E a Kodoha quer acertar as contas com os russos. O outro grupo, a Toseiha, conhecida como Grupo do Controle, está principalmente interessado numa guerra com a China. Eles sabem que invadir a China vai fornecer os recursos naturais de que o Japão precisa desesperadamente para construir seu império. A Toseiha também defende a adoção de táticas e métodos militares mais modernos, tecnocráticos e ao estilo europeu. essas ideias encontram um eco em Tojo que tinha sido inspirado pelo militarismo alemão. E um dos principais líderes da Toseiha, o Major-General Tetsuzan Nagata, se torna o seu mentor e amigo íntimo. Porém, Nagata é profundamente odiado pela facção rival. E conforme as tensões aumentam entre os dois lados, um jovem oficial da Kodoha, o Tenente-Coronel Saburo Aizawa, decide resolver o assunto com suas próprias mãos. Toda a sociedade japonesa fica horrorizada e principalmente o imperador. Ter oficiais do Exército Imperial, a mais respeitada instituição do país matando uns aos outros, é inaceitável. As autoridades precisam de alguém brutalmente eficiente para restaurar a ordem e a disciplina. A escolha óbvia é Tojo, a navalha. Tojo era meio desconhecido. Na prática, ele acaba favorecendo a facção controle. E assim, ele basicamente extermina a facção contrária. Tojo começa sua inesorável ascensão ao poder. Sua tarefa é identificar os oficiais por trás do assassinato e levá-los a julgamento. Seus métodos envolvem intimidação e tortura. O imperador Irohito fica muito satisfeito e Tojo é promovido a major-general. Agora ele está bem encaminhado para se tornar alguém muito poderoso no jogo do poder e ele tem os olhos e os ouvidos do imperador sobre ele, o que é muito importante. Junto com a sua promoção, Tojo é recompensado com o comando da polícia militar do Japão, a Ken Peitai, que já é conhecida por sua brutalidade. Ken Peitai quer dizer soldados da lei. Isso já indica logo de cara que eles são uma espécie de tropa política e judicial. O que começou com uma força policial militar agora se transforma em algo parecido com a Gestapo de Hitler, procurando possíveis subversivos em todo o Japão e em seus territórios. Eu diria que a Ken Peitai provavelmente era a força militar mais paranoica que já existiu. Eles basicamente suspeitavam de todo mundo. A primeira coisa que ia acontecer com você se você fosse levado por eles para um interrogatório é que eles iam te espancar com uma brutalidade extrema antes mesmo de fazerem perguntas. Sob Tojo a Ken Peitai se torna uma das mais sádicas forças policiais paramilitares de toda a história. Uma brutalidade comparável a de qualquer força nazista. Eles são mestres em todos os tipos mais horríveis de tortura e eram muito temidos pela população comum japonesa. Uma organização profundamente amoral comandada por pessoas extremamente duvidosas que são leais apenas às autoridades militares centrais. Tojo usa Ken Peitai para atacar a todos os que poderiam se opor às suas ambições imperiais para o Japão. Eles vão atrás dos comunistas. Eles também perseguem os social-democratas, os cristãos e qualquer outro grupo que se opusesse a esses autoritários que cultuavam o imperador e queriam criar um império aos megalomaníacos que agora estavam no comando do governo. Então se você falasse alguma coisa errada você podia ser preso por eles só por fazer declarações contra a guerra ou por declarações pacifistas. A polícia política de Tojo força todas as mentes do país a aceitarem a vontade de seu mestre. E em pouco tempo os civis começam a policiar uns aos outros e a repassar até as menores informações para Tojo. O Japão era uma sociedade de vigilância. As pessoas delatavam umas às outras. Dossiês são feitos. Uma das habilidades de Tojo como administrador é criar um dossiê de todos que são suspeitos no sistema seja no exército ou politicamente. E é claro se você tem informação você tem poder. E Tojo usa isso para avançar na carreira. Em 1937 a base de apoio de Tojo está crescendo. Relembrando sua experiência na Europa ele se inspira em Hitler e no partido nazista. Tojo é atraído por uma das principais ideias nazistas a de que a expansão territorial seria justificada pela superioridade racial. Eles têm um tipo de ideia muito similar a de Liebens Hound dos alemães de espaço vital de que os japoneses de algum modo têm o direito de se expandir rumo à China e de usar os chineses como mão de obra barata como escravos e também de roubar todos os recursos minerais. Eles veem os chineses como sub-humanos assim como os nazistas veem os povos eslavos como o Antermanschen. essa crença dá ao exército imperial japonês o direito de invadir a China e eles começam com uma brutal campanha de terror para mostrar aos chineses quem está no controle o mundo observa horrorizado enquanto Tojo apesar de não estar diretamente envolvido está muito satisfeito para ele isso é uma prova do grande poderio do exército japonês e uma confirmação de sua superioridade racial essas seis semanas de inferno na terra ficam conhecidas como o massacre de Nanguim no intervalo de três semanas 300 mil chineses são massacrados foram mortos de uma maneira brutal alguns são estripados outros são cobertos com gasolina incendiados outros são enterrados vivos outros decapitados os que tem sorte são baleados e junto desse tratamento monstruoso dos civis o estupro insere de umas 20 mil mulheres em um período de três semanas e o assassinato das mulheres violentadas com baionetas após os estupros em massa é quase inacreditável e difícil de descrever por sua posição Tojo estava bem informado sobre isso nós sabemos que o processo inicial dos massacres durou por várias semanas então isso não é só um caso dos vencedores chegando e saindo do controle por alguns dias isso foi um massacre planejado para Tojo Nanguim é um exemplo do que o Japão deveria fazer e quanto mais melhor como parte de seus planos para impressionar o imperador ele começa a pressionar para que o Japão coloque não apenas a China mas toda a Ásia sob seu domínio seu plano funciona o imperador fica impressionado e o promove a ministro do exército agora ele é o representante do exército no gabinete ministerial e o soldado com mais influência política em todo o país assim como ele entrava no gabinete como ministro do exército ele passava a ter o palanque e ele era um homem muito bem articulado que falava com firmeza e que tinha opiniões bem fortes nas reuniões de ministros Tojo dominava os debates com seus novos poderes Tojo pretende consolidar o controle do Japão sobre os chineses esmagando qualquer tipo de resistência os ataques de guerrilha dos chineses estão sendo bem sucedidos em parar o exército imperial japonês o general no controle propõe uma política radical para lidar com esse problema e Tojo a autoriza o partido comunista chinês está lutando uma guerra de guerrilhas na qual eles contam com o apoio da população local para obterem mão de obra para conseguirem comida e para conseguirem abrigo a reação das autoridades japonesas é tentar derrotar essa força guerrilheira atacando aqueles que apoiam as guerrilhas aterrorizando os camponeses Tojo chama a nova orientação de os três tudos e significa emar tudo pilhar tudo matar tudo a política dos três estudos envolve queimar a propriedade dos que foram suspeitos de apoiar as forças chinesas confiscar a sua comida e também matar a eles e suas famílias então é uma política de terror e ela vai matar uma quantidade enorme de pessoas a política dos três estudos supostamente matou cerca de três milhões de pessoas mas se for pesquisar o número total de mortes causadas pelo Japão na China durante a segunda guerra esse número pode facilmente chegar a 20 30 milhões é impossível saber com exatidão para Tojo a China é apenas o começo ele prometeu dar um poderoso império ao Japão e ele planeja cumprir essa promessa ele afirma que a escassez de recursos naturais do Japão em breve irá paralisar a economia do país para triunfar o Japão deve adotar planos de expansão imperial em larga escala como os nazistas fizeram na Europa os japoneses achavam que não conseguiriam alimentar sua população dentro de uma geração e os suprimentos de borracha e petróleo eram muito cruciais e eles não iam conseguir obtê-los se não os tomassem de partes da Ásia e se não fossem oferecidos de boa vontade teriam que ser tomados hoje o Vênus territórios coloniais europeus do sudeste asiático os melhores fornecedores de petróleo e borracha graças às surpreendentes vitórias de Hitler na Europa esses territórios agora estão extremamente vulneráveis a França foi derrotada os ingleses pareciam estar prestes a ser derrotados e os holandeses também estão enfraquecidos e dependendo dos ingleses esses são os países que controlam o sudeste asiático o sudeste asiático possuía todas as matérias primas que o Japão precisava então em essência tudo o que eles precisavam fazer era esticar as mãos e pegá-los só sobrou um grande obstáculo no caminho de Tojo os Estados Unidos da América ele está convencido de que eles nunca vão aceitar um império japonês desde o começo dos anos 30 o Japão imaginava que teria de entrar em guerra com os Estados Unidos e em 1939 Tojo achava a guerra inevitável nem todos concordam um dos opositores da sede de guerra de Tojo é o primeiro ministro civil Fumimaro Konoi que é um negociador e um diplomata mas quando Konoi se mostra incapaz de superar a popularidade de Tojo entre os ministros e com o imperador e com a guerra parecendo inevitável ele resolve renunciar Tojo o ministro favorito do imperador assume seu lugar agora ele não é apenas o soldado mais poderoso do país mas também o seu político mais poderoso finalmente ele pode terminar suas ideias em realidade ao longo de 1941 o primeiro ministro Tojo continua fingindo buscar uma solução pacífica com os Estados Unidos mas é tudo uma farsa secretamente e em minuciosos detalhes ele está preparando um ataque surpresa que ele acredita que irá incapacitar os Estados Unidos no Pacífico para ajudá-lo na guerra que se aproxima ele faz algo realmente horrível ele começa a investigar métodos para matar pessoas com mais eficácia sua polícia secreta o Ken Peitai monta um laboratório para pesquisar toxinas como a do Antrax o projeto é chamado de Unidade 731 A Unidade 731 é uma instituição japonesa de armas químicas e biológicas seu objetivo principal é realizar experiências com humanos então ela usa muitos prisioneiros chineses alguns prisioneiros de guerra aliados e depois russos também A Unidade 731 causa a morte dolorosa de cerca de 12 mil pessoas inocentes em experimentos difíceis de entender Eles mantinham milhares de pessoas presas homens, mulheres e crianças as pessoas eram dissecadas vivas sem anestesia porque a anestesia poderia interferir nos resultados finais Os cientistas de Tojo realizam experimentos de uma crueldade inimaginável sistematicamente investigando os extremos do sofrimento humano Muito do que hoje sabemos sobre queimaduras de gelo vem da Unidade 731 porque eles puderam fazer experimentos em humanos como congelar partes do corpo de várias formas para ver como as queimaduras de gelo se espalhavam O primeiro ministro é frequentemente informado com o resultado desses experimentos e ele garante que a unidade seja frequentemente reabastecida com vítimas vivas Eles pegavam homens, mulheres e crianças e amarravam em postes e em áreas de treinamento de alvos que eles bombardeavam com aviões Eles testavam lança-chamas em seres humanos Era pior do que qualquer filme de terror que você possa imaginar É uma coisa incompreensível Eles exploraram os limites mais sombrios da crueldade humana em nome da ciência No final de 1941 as preparações de Tojo para a guerra com os Estados Unidos estão completas Chegou a hora de encerrar as falsas negociações Quando a decisão de ir à guerra é feita há um sentimento de orgulho de autoconfiança e uma ênfase no moral e uma crença de que o Japão é semidivino e não pode ser derrotado em conflito Eles se tornaram vítimas de sua própria propaganda Tojo começa seu ataque contra os Estados Unidos da forma como pretende continuar a guerra Com um ataque surpresa contra a base naval de Peer Harbor Seu primeiro ato de guerra é um crime A justificativa japonesa segundo eles para Peer Harbor foi nós não precisamos declarar guerra porque a própria guerra já é uma declaração Bom, isso quebra todas as regras mas tem uma lógica brutal e perversa Em Tóquio uma grande empolgação toma conta da população O sucesso do ataque contra Peer Harbor transforma Tojo num herói nacional Agora ele coloca em marcha a segunda fase de seu plano O exército japonês invade a Península Malaia controlada pelos britânicos Em sua ponta está um dos prêmios mais cobiçados pelo Japão Singapura O Japão nunca assinou a Convenção de Genebra e em um manual de campanha do exército escrito por Tojo ele afirma claramente que na guerra a rendição é um ato desonroso Por causa disso os soldados japoneses são impiedosos com os aliados Um exemplo é o incidente do hospital Alexandra quando os feridos britânicos e a equipe médica tentam se render Esses caras podiam estar deitados nas camas do hospital ainda com ferimentos de combate mas os japoneses não se importavam Esses excessos de brutalidade são incentivados pela poderosa mistura feita por Tojo entre o nacionalismo japonês e a ideologia racista adotada dos racistas Os japoneses sentiam uma enorme raiva e xenofobia e tinham um enorme sentimento de vingança contra os aliados ocidentais Era uma guerra racial Eles estão simplesmente matando pessoas em grandes quantidades para pôr para fora um pouco desse ódio xenofóbico acumulado pelo ocidente Mais e mais vezes conforme a máquina de guerra de Tojo se espalha pelo sudeste asiático esse mesmo padrão de selvageria irracional se repete em dezembro de 1941 o Japão invade as Filipinas e rapidamente empurra as mal preparadas forças Filipinas e americanas até a península de Batam A batalha de Batam termina com uma enorme rendição americana Os capturados pelos japoneses são forçados a marchar para campos de prisioneiros A ideia é marchar com eles até um terminal ferroviário numa certa cidade e depois colocá-los em trens de transporte de gado para levá-los até uma série de campos de prisioneiros mas os japoneses fazem disso uma marcha da morte O exército japonês vê seus novos prisioneiros com desprezo e os maus tratos contra prisioneiros se tornam cotidianos Nenhum soldado é honrado se ele se render Isso é ligado a essa noção de honra dos samurais E um soldado honrado prefere morrer a se render Quando eles faziam prisioneiros a violência contra os prisioneiros será feita deliberadamente O que se segue é uma marcha forçada de 100 quilômetros de 80 mil prisioneiros de guerra do campo de batalha até os campos de prisioneiros na qual milhares de homens vão ser mortos deliberadamente Ela vai ficar conhecida como a marcha da morte de Batan Eles trabalhavam até morrer Não recebiam tratamentos médicos e isso era uma política consciente não apenas um incidente de guerra algo acidental Esse é o argumento mais forte contra Tojo e o regime militar do Japão O fato de que ativamente encorajavam a brutalidade como política O tratamento das tropas americanas e filipinas pelos japoneses após a batalha de Batan entra para a história como um dos atos mais horrendos de Tojo E nós vemos uma grande quantidade de assassinatos aleatórios logo no começo Por exemplo qualquer um que fosse muito alto geralmente era marcado para ser agredido ou morto porque quanto mais alto você fosse mais anglo-saxão você era na visão dos japoneses Eles não davam água de propósito para os prisioneiros e a única água que eles podiam tomar era de bebedouros de búfalos sujos que estavam repletos de doenças Toda vez que eles saíam da fila eles eram espancados ou mortos a tiros ou com baionetas Todo esse processo era para aliviar a carga digamos assim Eles matavam praticamente todos que não conseguissem mais caminhar com as próprias pernas qualquer um que estivesse doente ferido ou machucado de algum modo Esse é um dos episódios mais chocantes no tratamento de prisioneiros de guerra aliados A escala dos assassinatos cometidos pelo exército japonês é uma coisa muito singular e muito extraordinária Literalmente em cada um dos lugares que eles ocuparam houve cenas chocantes de brutalidade e não só contra os soldados que talvez pudéssemos entender mas contra freiras padres nativos locais que não tinham feito nada contra eles e catavam humilhavam torturavam de maneiras muito chocantes Não há dúvidas de que essas atrocidades são apoiadas por Tojo Ele mais do que ninguém promoveu abertamente o desprezo aos estrangeiros e aos povos inferiores Sendo um coletor compulsivo de informações ele recebe relatórios constantes e detalhados sobre tudo o que acontece Você tinha a Cruz Vermelha divulgando a informação de que havia acusações de maus tratos contra prisioneiros de guerra Então Tojo sabia que essas acusações tinham sido feitas e estava sabendo que isso estava acontecendo Por acaso ele intervém para indicar que esse comportamento era inaceitável Não há nenhum indício que indique que ele fez algo sobre isso Conforme o exército imperial japonês varre a Ásia ele faz milhares de prisioneiros de guerra americanos britânicos holandeses e australianos Movidos pelo ódio racial as tropas de Tojo tratam seus prisioneiros pior do que animais de carga expondo-os a fome torturas e execuções arbitrárias 140 mil tropas aliadas são capturadas Cerca de 30 mil homens morrem de fome doenças e maus tratos Agora no auge de sua popularidade Tojo aguarda uma rendição americana a qualquer momento E ele se aproveita disso para conquistar ainda mais poder político com os postos de primeiro-ministro e de ministro do exército agora ele vai assumir pessoalmente todos os outros postos importantes do governo Ele se torna o secretário do interior o ministro da defesa da guerra e das munições Ele tem o máximo de poder que um indivíduo poderia ter abaixo do imperador A guerra se tornou o projeto pessoal de Tojo E ela parece estar indo perfeitamente Mas essa ilusão está prestes a ser destruída A 4 mil quilômetros de Tóquio no Pacífico Uma importante base americana no minúsculo atol de Midway se torna o cenário da primeira derrota naval japonesa em 75 anos A batalha de Midway acaba com o domínio naval japonês no Pacífico Para Tojo o homem cujo poder depende da promessa de dar a vitória a seu imperador Isso é um desastre pessoal e político Sua carreira seu futuro e suas crenças dependem do sucesso na guerra Não há espaço de manobra Ele não tem como justificar uma derrota e esse é o grande dilema de Tojo Tojo está entrando em águas turbulentas Então ele se volta para o princípio guia do exército japonês O espírito samurai que prefere o suicídio à derrota Em nome do imperador ele manda a população civil japonesa lutar até a morte Todos têm que estar prontos para morrer até as crianças Ele ainda acredita na vitória final mas ele vai mudando o discurso diz que ela pode demorar mais que pode exigir um esforço maior da população e é por isso que o argumento de que eles precisam militarizar a sociedade inteira se torna tão poderoso Com rifles de madeira as crianças treinam na escola ouvindo a frase Mesmo sendo crianças vocês são soldados do império Armar as crianças não resolve o problema de Tojo As forças americanas no Pacífico estão se aproximando do Japão continental a uma velocidade preocupante Novamente Tojo vai procurar por inspiração da Alemanha de Hitler Ele não vai apenas comandar politicamente o Japão Ele vai assumir o controle pessoal do exército mesmo tendo pouquíssima experiência de combate Em fevereiro de 1944 ele consegue se livrar do general Suyamo que era o comandante do exército e também assume esse posto de comandante do exército Isso é uma concentração de poderes impressionante e ela demonstra bem o que eu chamaria de tendências totalitárias de Tojo que lembram muito a de Stalin ou mesmo de Putin por exemplo A situação que ele enfrenta seria um desafio mesmo para um comandante muito experiente As forças americanas estão bloqueando os campos de petróleo recém conquistados do Japão o que aumenta a pressão para obter novos recursos Então Tojo apoia um plano completamente temerário para invadir o rico e fortemente protegido subcontinente da Índia Seu plano é forçar os ingleses a saírem da guerra A ignorância de Tojo sobre como conduzir uma guerra fica clara desde o começo O exército simplesmente não tem suprimentos nem bases de apoio bastante para invasão O sistema logístico deles basicamente se resume a marchar com 30 mil bois com eles que vão ser consumidos rapidamente Eles esperavam capturar os estoques de suprimentos aliados o que não aconteceu E é claro rapidamente a ofensiva deles perdeu o ímpeto Em uma série basicamente basicamente inúteis como ataques frontais que eram repelidos com muitas baixas E no outro dia eles faziam exatamente o mesmo ataque no mesmo lugar e no mesmo horário e de novo de novo e de novo E isso também mostra como eles se importavam pouco com as vidas de seus homens O soldado japonês comum é só uma ferramenta do imperador Ele é uma coisa que pode ser descartada se for necessária em nome desses ideais Finalmente o exército de Tojo bate em retirada Derrotado graças as ideias doentias e a colossal incompetência de seu comandante em chefe Cercados e sem suprimentos eles perdem mais de um terço de seus homens Os japoneses adoecem muito rápido porque eles não têm as instalações médicas que os aliados têm então eles vão morrer de desenteria malária e outras doenças Depois da batalha de Impau calcula-se que 36 mil soldados japoneses morreram de fome e doenças durante a retirada e isso de um exército de 90 mil soldados É um padrão que se repete em todas as frentes de combate japonesas no sudeste asiático A crueldade de Tojo com seus inimigos só é comparável a sua indiferença completa pelo sofrimento de seus próprios homens Se você for ver as campanhas no Pacífico Sul para cada soldado japonês morto por um tiro por um morteiro ou quer seja por uma bomba 10 deles morreram de doenças ou de fome pelo menos 10 para 1 É um exército de mortos de fome Enquanto isso em Tóquio está ficando claro que essa guerra não pode ser vencida Tojo enfrenta cada vez mais pressões políticas e tenta manter a insatisfação popular sob controle Circulam até rumores sobre planos para assassiná-lo As coisas simplesmente estão fugindo do controle dele Começam a surgir reclamações contra ele e de todos os membros do governo Ele é um líder político derrotado Ele é um senhor da guerra derrotado E em 44 está claro que o tempo dele está acabando Mas ao invés de buscar a paz Tóquio decide dobrar a aposta Enquanto sua aventura indiana desmorona ele volta sua atenção para a frente do Pacífico E se for preciso sacrificar civis além de soldados que seja Em junho de 1944 a frota dos Estados Unidos ataca a ilha de Saipan Ela é a porta de entrada para o arquipélago japonês E essa é uma batalha que Tóquio simplesmente não pode se dar ao luxo de perder Mas Saipan é capturada e o general japonês encarregado de sua defesa segue as ordens de Tóquio de lutar até a morte bem como quase todos os seus homens De uma força de 31 mil soldados japoneses 24 mil morrem em combate e 5 mil cometem suicídio Só alguns homens são capturados Em Tóquio a queda de Saipan é mantida em segredo do povo japonês Mas no alto comando ela causa pânico Eu acho que ninguém esperava que Saipan caísse tão rápido Isso foi uma grande vergonha para o país O imperador chega a oferecer sua abdicação e agora todos falam sobre negociar um acordo com os Estados Unidos Mas Tóquio não está disposto a aceitar isso Algo muito pior está por acontecer em Saipan E o horror que se aproxima será quase que toda obra dele As tropas americanas em Saipan observam chocadas enquanto muitos e muitos civis japoneses cometem suicídio Alguns saltando de colinas Tanto os homens quanto as mulheres preferiam se matar ao invés de se tornarem prisioneiros As tropas americanas acharam isso impressionante Ofereceram uma trégua a eles e a transmitiram por dias pelos megafones Vocês podem se render Mas milhares em Saipan preferiam pular para a morte ao invés de se render Para as tropas americanas o suicídio em massa de civis japoneses é incompreensível Desconfia-se que Tojo tenha convencido o imperador a ordenar os suicídios Seu perverso temor é de que caso eles se rendam eles sejam bem tratados A única coisa que pode ser pior do que a queda de Saipan é o povo japonês descobrir que os Estados Unidos não são cruéis Havia muito medo de que os americanos tratassem bem os cidadãos japoneses e que isso pudesse desencadear algum tipo de movimento revolucionário no próprio Japão Cerca de 20 mil civis de Saipan morrem por suas próprias mãos sob ordens diretas de Tojo e Irohito É uma tragédia uma tragédia terrível e numa escala terrível E isso mostra como o exército japonês podia ser insensível e cruel ao estender esse tipo de política tanto para os soldados quanto para os civis Mas essas mortes desnecessárias não bastam para salvar a navalha O imperador finalmente perde a paciência A última tarefa de Tojo como primeiro-ministro é comunicar a queda de Saipan a uma nação chocada e assustada Sua popularidade era muito alta quando a guerra estava indo bem E agora há uma grande inversão Quando a guerra começa a ser perdida e Saipan é um momento crucial todos se voltam contra ele Em 18 de julho de 1944 Tojo renuncia como primeiro-ministro Mas mesmo que sua carreira tenha chegado ao fim ele criou uma máquina de guerra que não pode ser desligada E os suicídios de civis em Saipan são apenas o começo Mesmo ele não sendo mais o líder do Japão depois de 1944 seu legado o legado militar do qual ele foi defensor ainda de que você deve morrer pela causa do império e do imperador O que ele deixou depois de quatro anos como líder é essa noção que se tornou parte da cultura japonesa e que morrer como um samurai é a única saída O legado de Tojo vai levar a inúteis cargas Banzai aos pilotos kamikaze e ao massacre sem sentido de centenas de milhares de soldados e civis japoneses durante mais um ano brutal em fevereiro de 1945 os Estados Unidos invadem as ilhas filipinas de Leite e Luzon expulsando os japoneses da capital Manila em uma das batalhas urbanas mais sangrentas da guerra agora os americanos se preparam para atacar o arquipélago japonês começando pelo desembarque de tropas em Iwo Jima e em seguida em Okinawa os combates são brutais e as forças japonesas com menos tropas e menor poder de fogo se agarram desesperadamente a ideia que Tojo tinha defendido com tanto fervor lutar até a morte a essa altura os Estados Unidos já tem uma nova e terrível arma capaz de trazer o Japão de volta ao bom senso quando o Japão não responde a um ultimato que exige sua rendição incondicional a primeira bomba atômica é lançada sobre Hiroshima em 6 de agosto de 1945 matando mais de 66 mil pessoas será necessária uma segunda bomba em Nagasaki para que um Japão completamente derrotado aceite que precisa se render no final as duas bombas atômicas vão matar muito mais de 100 mil pessoas em 1946 Tojo sobrevive a sua tentativa fracassada de suicídio e elevado a julgamento ele é condenado por sete crimes de guerra no julgamento Tojo não se desculpa pela guerra ele diz que foi uma guerra honrada que foi travada pela sobrevivência do Japão como nação e que apesar de algumas coisas terem acontecido na guerra das quais ele se arrepende mas ele não diz quais ele não se arrepende da guerra e Pearl Harbor acredita ter agido com honra até o final Tojo não vai admitir sua culpa ele é enforcado em 23 de dezembro de 1948 ele morre desprezado pela nação que fez sofrer e pelo imperador que dizia servir hoje ele foi quase completamente esquecido uma parte relevante da história do Japão